Digo olhando dentro dos meus olhos Diga que encontrou outra pessoa Mesmo que a verdade doa Mas eu tenho que aceitar Diga que ele é melhor do que eu O amor que eu não dei lhe deu Com ele você vai ficar Sei vai doer demais em mim Mas é bem melhor assim Cada um pro seu lugar Ferido Vou seguir o meu caminho Feito um pássaro sem ninho Sem ter asas pra voar Amei você demais e fui em vão Só machuquei meu coração Você marcou demais pra mim Eu juro Não acredito mais no amor Prometo nunca mais eu vou Gostar demais ninguém assim Música 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 Música